Estou bem, muito bem, em oração, recebendo as orações. Hoje eu recebi uma palavra de cura, mas o médico recomendou que eu fosse ao hospital. Devido à idade, diabetes, eu tive problemas no passado com tabagismo e os cuidados recomendam o meu internamento, mesmo estando bem, com boa saturação, com boa saúde. Hoje eu vou ao hospital SAMU pedindo a Deus que logo eu tenha alta para retomar as atividades ainda este ano, visando este ano que se avizinha. Muito obrigado a todos que estão orando. Estou sentindo as bênçãos, estou sentindo as orações e as bênçãos de Deus em minha vida, sobre a minha família e sobre a minha terra, a minha querida vitória da conquista. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.